Do livro de Afonso Cruz Os livros que devoraram o meu pai O excerto Uma biblioteca é um labirinto A um sinal da minha avó Subi as escadas que davam para o sótão E abri a porta Tinha as mãos a tremer Sabia que ali dentro, naquele sótão Estava tudo cheio de letras a fingirem-se de mortas Mas sei muito bem Basta que passemos os olhos por elas Para saudarem cheias de vida Incitante, entrei e abri a janela O sótão cheirava a sótão fechado E estava tudo cheio de pó A luz, quando entrou Encheu toda a biblioteca de pontinhos brancos Era um pó que já estava a entrar na adolescência Um pó com doze anos A mesma idade que eu Todos os livros estavam impecavelmente arrumados Nas suas prateleiras Parados a seguirem-me com o seu olhar de lombada Retribuiu o olhar Sem-me sorrando-os Sem me deixarem buscar Por nenhum daqueles título Junto à janela Estava o cadeirão onde o meu pai se sentava E em cima do estofo Ainda estava um livro Uma biblioteca É um labirinto Não é a primeira vez que me perco numa Eu e o meu pai temos isso em comum Penso que foi isso que lhe aconteceu Ficou perdido no meio das letras Ficou perdido no meio das letras Dos títulos Perdido no meio de todas as histórias Que lhe habitavam a cabeça Porque nós somos feitos de histórias Não é de ADNs e códigos genéticos Nem de carne e músculos e pele e cérebro É de histórias O meu pai, tenho a certeza Perdeu-se nesse mundo E agora ninguém lhe consegue interromper a leitura Li, numa das minhas tardes passadas no sótão Um conto de um escritor argentino chamado Borges Sobre um labirinto que é um deserto Há imensos lugares onde um ser humano se pode perder Mas não há nenhum tão complexo como uma biblioteca Mesmo um livro solitário É um local capaz de nos fazer errar Capaz de nos fazer perder Era nisto que eu pensava Enquanto me sentavam no sótão Entre tantos livros